Música Tô de saco cheio, amor, eu não nasci pra te esperar Só escolhe a roupa e vem, não precisa se maquiar Pra onde vamos eu não sei e digo, escolhe você que eu já cansei de escolher Só de olhar pra sua cara eu sei, o termômetro vai soar E não me venha com esse papapara, papapara E não me venha com esse papapara, papapapa Está me sufocando, não precisa roubar meu ar E não me venha com esse papapara E não me venha com esse papapara E não me venha com esse papapara Não me venha com esse papapara